A Rússia afirmou que derrubou dois drones ucranianos que tinham o Kremlin como alvo e denunciou uma tentativa de assassinato do presidente Vladimir Putin. Segundo o governo russo, os drones foram abatidos pelo sistema de defesa da capital russa. Já o presidente da Ucrânia afirmou que não houve nenhum ataque do país contra Putin ou Moscou. Os Estados Unidos afirmaram que vão verificar a autenticidade da acusação feita pela Rússia. De qualquer maneira, essa situação aumenta ainda mais a tensão entre os países que estão em guerra há mais de um ano. Para falar sobre essa repercussão, dessa acusação, quem chega aqui no Conexão Direto da Rússia é o Valdir Bezerra, mestre em relações internacionais pela Universidade de São Petersburgo. Valdir, obrigada por estar com a gente. É muito importante para nós saber qual foi o impacto desse ataque de drones aí internamente na Rússia. Primeiramente, boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. É um prazer falar novamente com a Record News. Esse foi definitivamente a notícia do dia. Logo que, depois de passado algum tempo, depois desses ataques, o Kremlin alegou que essa tentativa de explosão desses drones perto da residência presidencial dentro do complexo do Kremlin foi feita a partir de uma iniciativa das forças da Ucrânia. E, depois disso, um chefe de gabinete do presidente Vladimir Zelensky negou essa versão e outros oficiais ucranianos também negaram essa versão. Toda essa questão desses ataques, essas tentativas de ataque, ocorrem em meio a outras situações, a outros incidentes que vêm acontecendo dentro da Rússia, por exemplo, em regiões fronteiriças com a Ucrânia, como é o caso de Bryansk, como é o caso de uma região ao sul da Rússia chamada Krasnodar, em que drones também foram responsáveis pelo incêndio, por uma explosão em um reservatório de combustíveis. E ataques dessa natureza também têm acontecido dentro do território da Ucrânia, também envolvendo reservatórios de combustíveis. Então, a gente vive uma situação em que a gente está testemunhando uma espécie de guerra de drones, esses elementos que são menos custosos, que são de mais fácil aquisição, justamente para poder causar prejuízo ao adversário. Valdir, estava vendo também hoje, acho que era pela BBC de manhã, sobre esse fato, eu gostaria que você dissesse o seguinte, semana que vem, se não me engano, no dia 6, vai ter aquela grande festa aí na Rússia, que é a vitória na Segunda Grande Guerra Mundial, e que o Putin estaria preparando, então, um grande acontecimento e tal, e ele vai comemorar também a vitória na guerra contra a Ucrânia no mesmo dia. Esse é o primeiro fato. O segundo é o seguinte, o segundo é que agora, já que vocês jogaram bomba em cima do nosso Palácio de Governo, nós estamos habilitados a jogar bomba em cima do Palácio de Governo de vocês em Kiev, a capital da Ucrânia. Isso se comenta por aí ou é só comentários aqui da imprensa do lado de cá? Logo que o Kremlin definiu que a Ucrânia acabou sendo a responsável por essa tentativa de ataque à residência presidencial, muito embora o próprio Vladimir Putin não se encontrasse no local, foi emitida uma nota dizendo que a Rússia se reserva o direito de responder quando e como ela achar necessário. Então, a possibilidade de acontecer uma retaliação com o uso de drones em prédios presidenciais, administrativos ou de governo na Ucrânia, ela não pode ser absolutamente descartada. Então, essa questão, por mais que ainda existam até suspeitas de que esse tipo de ataque possa ter tido colaboração interna dentro da Rússia, o fato é que o governo russo vai usar essa tentativa de ataque como uma justificativa para efetuar o que ele chama de resposta, uma reação a esse atentado, como vem sendo chamado aqui no país, no território ucraniano. Como eu havia mencionado, já outros incidentes estão acontecendo tanto dentro da Rússia como dentro da Ucrânia envolvendo ataques de drones, sobretudo em reservatórios de combustível. Então, a gente vive uma situação em que essa nova fase da guerra envolvendo esses ataques e até mesmo as expectativas em torno de uma contra-ofensiva da Ucrânia na guerra vão acabar sendo bastante frequentes. É, Valdir, e aí fica essa guerra aumentando a tensão cada vez mais. Agora, a gente lembra, a gente conversou no passado com você sobre aquela fuga de russos também deixando da forma que dava a Rússia porque não queria ser convocado para a guerra. Agora, mais de um ano depois, qual que é o apoio dos russos ainda em relação a esse conflito na Ucrânia? As pesquisas de popularidade apontaram um aumento nos índices a favor de Vladimir Putin, mas a situação no país é bastante crítica do ponto de vista da posição do governo com relação aos críticos à guerra. E também esse apoio não é um apoio exatamente ativo, é um apoio mais passivo, é um apoio que não exige de uma pessoa ou não exige da pessoa uma atividade diretamente envolvida com o conflito. A forma com que os russos, que eram contrários à guerra e que eram contrários ao governo, encontraram de protestar foi sair do país. Os que ficaram no país mostraram apoio, a maioria deles, mas, como eu mencionei, de uma forma passiva, não é um apoio ativo exatamente. E a gente está esperando, nos próximos meses, existem informações, contra-informações, de que a Ucrânia vem preparando uma contra-ofensiva. E essa contra-ofensiva, ela vai envolver um reequipamento das forças ucranianas, uma nova força militar, novas pessoas, novos mobilizados, e também da parte da Rússia. A Rússia tem enviado mais homens para o fronte, então essa situação de tensão, ela tende a continuar, e ela vai permear também essa data vindoura, o 9 de maio, que é a data comemorada como o dia da vitória, o dia da vitória, né, comemorado aqui na Rússia, em homenagem à Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética acabou derrotando as forças da Alemanha nazista. Então existe toda uma questão envolvendo essa data, existe toda uma questão envolvendo essa vindoura contra-ofensiva ucraniana, e agora essa guerra de drones, que a gente tem testemunhado, e ataques esporádicos em ambos os territórios. Pois é, e aumenta demais a tensão. A gente lembra que no ano passado a gente mostrou o Vladimir Putin, todo esportivo, num ginásio, né, Heródoto Barbeiro? Enfim, vamos acompanhando de perto. Valdir, obrigada, você que fala direto da Rússia e de Kazan, uma cidade muito bonita, foi importante para nós ter depoimento de quem vive, né, aí realmente a rotina direto da Rússia. Obrigada, viu, uma boa noite para vocês, já são 8h30 da noite. Boa noite e até a próxima. Eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada.